A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso apresentaram um planejamento de segurança para eleições municipais de 2024 durante a sexta reunião do Gabinete de Gestão Integrada, realizada na sala de reuniões do TRE. Foi anunciado que o programa Vigia Mais Mato Grosso reforçará a segurança com o uso de mais de 7 mil câmeras de monitoramento em pontos estratégicos de diversos municípios, inclusive no interior das escolas, acessíveis ao tribunal por meio de parceria. O governo do estado de Mato Grosso está empregando praticamente 4 mil servidores apenas da segurança pública, diretamente nos locais de votação, trabalhando no suporte para que todos possam realmente trabalhar. É lógico que tem o Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, CEMOB, Guarda Municipal de Várzea Grande, de outros municípios também, Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde, enfim. As forças municipais, estaduais e federais atuando em conjunto com o TRE, para que possamos todos nós termos um pleito eleitoral tranquilo. Facilita para nós da justiça eleitoral a fiscalização, principalmente, e também aos partidos políticos, né? Porque a partir do momento que o senhor tem condições de ter visibilidade daquilo que está acontecendo no local, a ação é imediata. Então é mais fácil para nós. Então esse trabalho vai ser muito bom, vai nos ajudar muito, no sentido de fiscalizar algum abuso que porventura ocorrer durante as eleições.